Pega no carro aí da... Pega no carro aí da mãe! Seu rato imundo! Você não pode fazer isso com a autoridade máxima aqui em Broken Heaven! Eu sou um oficial da lei! É, cê está ouvindo o que eu estou falando? É, é, malfeitor? Ah, é, tem alguém aí? É, não me deixa aqui... É, é, olha só, não me deixa aqui... É, eu não gosto de ficar sozinho, aqui tá escuro... Ei, seu bandido, me tira daqui! Aqui é o lugar perfeito pra eu te abandonar! Ninguém despreza assim, o Zeca! Eu te avisei, Elô! Agora a sua filhinha vai sofrer as consequências! Ah, você nunca vai encontrá-la aqui! Eu preciso me livrar desse carro de polícia também! Nossa, essa cidade tá muito perigosa! Como é que podem sequestrar um bebê de dentro do hospital? Vai ser difícil achar um bandido agora de madrugada! E o policial Matias, que não me atende? Deixa eu tentar novamente falar com ele... Matias! Me a... Matias! Ah, e agora? Eu precisava falar com ele e preciso saber pra que lado da cidade eu vou! Matias! Matias! Me atende! Policial Rubens, não escuta! Ai, aquele caloteiro! Eu já sei porque ele não quer me atender! Deve ser porque ele tá me devendo 20 robux! Ele vai ver só! Da próxima vez que ele pedir pra ficar pagando um cafezinho pra ele, eu vou pagar é nada! Oh, mas peraí! Esse ali é o carro de apareceu a Matias! Oh, Matias! Volta aqui! Matias! Matias, não escuta! Matias! Matias! Por que você não tá me atendendo, cara? Não escuta! Não escuta, não escuta! Policial Rubens! Não, não, não vira aí! Você tá indo pro lugar errado! Pra ficar errada! Matias! Ai, mas que droga! O policial Rubens tá tentando falar comigo! Eu não consigo me desamarrar! Ah, peraí! Eu acho que eu tô conseguindo! Eu acho que eu tô conseguindo! Só mais um pouquinho! Policial Matias, o que aconteceu com você, hein? Tudo isso pra não pagar um café pra mim e pra não pagar o que eu tô devendo? Quer dizer que o que você tá devendo não precisava tanto, hein? Ah, Zeca! Eu não acredito, é você! Parado aí! Parado aí, bandido! Nós estávamos à sua procura, à sua captura! Policial! Levanta! Eu achei esse carro, eu não roubei ele não, tá? Para de ser mentiroso! E não foi eu que sequestrei o bebê também, não? Confessa! Você acabou de sequestrar o bebê da Dona Elô lá do hospital! Onde é que tá o bebê, hein? Não, ele foi embora sozinho! Ele saiu correndo e eu nunca mais vi! Olha aqui, rapazinho! Se você não confessar, vai ser pior pra você! Tem câmeras no hospital e nós vimos que foi você que sequestrou a bebê dela! Ah, tá bom, tá bom! Foi eu sim, foi eu! Tudo isso porque ela não quis casar com você, né? É, eu falei pra ela que ela ia se arrepender se não casasse comigo! Então onde que está a bebê? Olha só, policial! Eu conheço os meus direitos e eu sei que eu posso ficar calado! Então a partir de agora eu tô calado! E onde é que tá o policial, Matias? O que você fez com ele? Porque esse carro aqui é dele! Fala! Confessa! Tudo bem então! Os seus anos na cadeia vai se multiplicar! Hã? O quê? Hã? Volta aqui! Volta aqui! Eu vou te pegar, hein? Parado aí, seu bandido! Hã? Hã? Mas que droga! Você está preso agora, seu bandido de uma figa! Você pensou que iria enganar a polícia mais eficiente de Broken Heaven? Ô Matias, onde é que você estava, cara? Eu te chamei pra caramba! Ah, esse vermenútil me deixou preso... Quer dizer, eu estava numa missão super ultra secreta com 20 bandidos e eu consegui acabar com todos! Ah, que máximo, hein? Por isso que eu tenho orgulho de você! Mas não pensa você que eu esqueci que você tá me devendo 20 robux não, viu? Você vai me pagar um café! Ah, tá bom, eu iria pagar sim! Mas você também é muito folgado, hein? Agora vamos, Zeca! Vamos, vamos, vamos! Na verdade, ele estava preso na árvore! Que história é essa de preso? Vamos! Você tem o direito de permanecer calado! Ah, mas agora eu não quero! E você ficou chorando também, que tem medo de escuro! Pessoal que eu não vi! Vamos, fica quieto! Vai, vai pra viatura! Anda! Vamos, anda, vamos! Você está preso! Anda, isso mesmo! É bom ser obediente com a polícia, viu? Oh, Doni Lô! Eu sinto muito, sinto muito por não ter conseguido achar sua bebê! Mas pelo menos aquele bandido do Zeca está preso agora atrás das grades! Eu sei, eu sei! Pelo menos eu fico um pouquinho mais confortada em saber que ele está preso! Mas eu estou chorando assim por causa da minha filha! O meu sonho era ter a minha filha, a minha bebezinha nos meus braços! Eu nunca imaginei! O Zeca sempre foi assim, mas eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas! É, pois é, não tem jeito! A gente pede pra ele confessar e ele fala que a bebê saiu andando! Pois é, não tem jeito! A única coisa que devemos fazer agora é descansar e amanhã é um novo dia e as buscas irão continuar! Tá bom, sou policial, tá bom! Muito obrigada, tá? Muito obrigada por atender o meu chamado! Imagina, imagina, Doni Lô! Vai descansar! Tchau, até amanhã! É, doutora, estou indo, tá? Qualquer coisa é só me telefonar! Ai, sim, nossa, mas que tragédia, não é mesmo, oficial? Sim, sim, uma tragédia! Pelo menos conseguimos colocar a mão naquele bandido! Ah, policial, aquele seu amigo lá, bonitão, ele está aí? O Matias? É, ele mesmo! Ah, sei lá do Matias, ele já me deu o maior trabalhão essa noite! Ah, tá, fala que a Flores Bela mandou um beijo pra ele! Flore, Flore, Flore o quê? Flores Bela! Ah, tudo bem, Flores Bela, eu falo sim! Tá bom! Tá apaixonadinha, é? Vai logo, vou trabalhar, vai! Para de fazer isso! Até amanhã! 55, 56, 57! É, não é porque eu tenho 90 anos que eu tenho que ser um velhinho sedentário, não é mesmo? Eu tenho que aproveitar a minha riqueza! Ah, poxa vida, o telefone! Alexia, atenda o telefone! Alexia, atenda o telefone! Ah, oi, seu Edgar! É porque eu estou varrendo a casa, não dá para o senhor atender, não? Ah, minha filha, você apaga para isso! Vai, Alexia, atenda o telefone, tá vendo? Ah, tá, tá bom! Oi, alô, é da casa do senhor Edgar, pois não? É, quem é, Alexia, quem é? Ah, é da fazenda? É, seu Edgar é da fazenda! Ah, poxa vida, eu não sei por que eu não vendi essa porcaria dessa fazenda! Ah, tá bom, tá bom, tá bom, seu honorário, eu vou falar para ele aqui, tá? Como é o nome dele? Honorário, é o seu funcionário da fazenda! Ah, honorário, ah tá! Tá, o senhor vai atender ou não? Você quer outra coisa? O senhor vai atender ou não? O que ele quer? Vai, faz logo, Alexia! Ele falou que surgiu um imprevisto lá com as terras, não sei, que eu não entendo, e que o senhor precisa ir lá hoje! Ah, tá bom, fala para ele que eu não posso ir não, porque eu sou muito rico, sabe? Eu tenho muita coisa para fazer! Ele falou que não pode ir não, não dá para tu resolver aí não, honorário? Ó, faz o seguinte, fala que eu já vou resolver, mas eu não vou poder ir, mas eu mando alguém, tá bom? Tá bom, ele falou que não vai poder ir, mas ele já manda alguém para resolver o problema aí, tá? Tá bom! Tá bom, tchau, tchau! Alexia, desliga o telefone! Tá bom, desligando, agora eu posso terminar de limpar a casa? Agora, Alexia, traga um pouco de água para mim! Ô, meu Deus do céu, você é de casa, eu preciso contratar outro funcionário, você quer que eu faça tudo nessa casa? A melhor inquisição que eu fiz foi comprar uma Alexia, bem como meus amigos falavam, apesar que eu não sei se é bem assim que eles disseram, mas tá tudo bem, né? Ah, tá bom, amiga, tá bom, eu fico te esperando, mas não vai se atrasar, hein, porque você é muito atrasadinha! Não, pode deixar, quando a gente sair daqui a gente vai direto para lá, tá? Tá bom, beijo, até daqui a pouquinho! Ai, papai, eu já falei para o senhor parar de ficar pegando muito peso, você já está com idade! Com idade não, eu preciso manter as minhas nádecas em forma, olha só! Ah, papai! Ah, meu Deus, não adianta eu falar! Ah, meu Deus, não adianta eu falar! Ah, meu Deus, não adianta eu falar! Olha, papai, ao invés do senhor ficar pegando esses pesos super pesados que não faz nada bem para a sua idade, o senhor podia passar um final de semana lá na fazenda, hein? Lá tem ar furos, animais, eu acho que para a sua idade seria o melhor, e parar de trabalhar, a senhora já está na idade de parar de trabalhar, papai! Ah, olha só, filha, olha para mim e olha para você, com esses cambidinhos secos, esses bracinhos, o senhor parece dois varapau, olha só, olha meus bíceps, o meu braço é mais grande do que o seu corpo todo, olha só, eu sou muito saudável! Eu sei, mas eu acho que o senhor poderia passar mais tempo na fazenda do que em casa pensando em trabalhar, aposto que daqui a pouco o senhor vai para o escritório, não é? Ah, ah, meu Deus, tem um problema! Qual problema? Acabou o meu Whey, eu tenho que pedir para a Alexa comprar, Alexa, compre o Whey! Ah, eu não vou comprar o Whey não, eu estou ocupada tirando o pó das coisas! Ai, nossa, ele está muito mal educado, eu acho que eu vou mandar esse Alex embora, ô, 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 filha, eu não vou, sabe, eu acabei de recusar um telefonema que queria que eu fosse para aquele fim de mundo, mas eu sou um cara urbano, eu gosto aqui de cidade, de lazer, de festas, uhul! É, é, peraí, eu tive uma ideia, já que você está querendo ir lá e eu não gosto de ver a minha princesinha triste, por que que você não vai lá? E aí você já resolve os probleminhas que estão acontecendo ali, sabe? Ai, papai, só o senhor mesmo, eu não estou querendo ir lá, eu falei para o senhor passar mais tempo lá, mas eu amo a nossa fazenda e é claro, eu posso resolver o problema para o senhor, o que que está acontecendo? Ah, sim, é os funcionários que estão com aqueles problemas, sabe, as arrobas de gado, é, é, os pacotes de, de fertilizante, tem que mandar... Eu posso ir amanhã de manhã? Ah, não, 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 filha, você não pode ir, você tem que ir hoje à tardezinha, sabe? Ah! É, porque os meus funcionários lá, eles estão um pouco perdidos. Ah, entendi, puxa vida, é que eu marquei com a Raquel hoje à tarde, daqui a pouquinho. Ótimo, 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 você pode chamar a Raquel para estar indo, aquela menina cabeça de vento, acho que vai fazer bom para ela um pouquinho de ar puro. É, o senhor tem razão, ela não gosta nada, nada de fazenda, sabe? Mas eu adoro, e não vai fazer mal ela passar um dia e ela também não conhece lá, eu vou chamar ela para conhecer. Isso, combinado, agora eu vou largar esse peso e agora eu vou para a academia. Não, papai, só tem que ir para o escritório. Opa, é verdade, mas eu sou rico, eu não sei porque eu trabalho ainda, meu Deus do céu, tá bom, vou para o escritório, tá? Eu vou nadando aqui para fazer exercício. Uhul! Ai, a campainha, a Raquel deve ter chegado. Ué, cadê a Raquel? Eu poderia jurar que eu escutei a campainha, deve ter sido a campainha lá de baixo. Ah, ela chegou. Ai, rechequei, ai, nossa, meu Deus do céu, que subida é essa, querida? Ai, 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 nossa. Ai, para de reclamar, você só reclama. Ah, o quê? Me cansa, né? Eu não gosto de ficar subindo assim, me cansando, fazendo exercício, Deus me livre. Ai, como se você não tivesse acostumado, hein? Você vem aqui em casa quase todos os dias, você tem que estar acostumada com essa subida. Ah, mas esse elevadorzinho que você tem na recepção está quebrado, eu que não vou subir essa rampa toda, ainda bem que eu trouxe meu patinete. Mas aí, amiga, você está preparada para nosso passeio que nós fazemos no shopping? Eu quero comprar todas as lojas. Ah, sabe o que é, Raquel? Eu estava pensando assim, passou pela minha cabeça que toda vez a gente vai no shopping, toda vez a gente compra as roupas, eu acho que está um pouco enjoada, né? Então, quer ir em uma loja de joias, ai, que ótima ideia, amiga, é maravilhoso. Eu vou comprar um colar de pérolas. Não, Raquel, não. Sabe o que é? O papai teve um imprevisto lá na fazenda e eu vou ter que ir lá hoje resolver. O quê? Eu não acredito. Você não está querendo que eu vá colocar os meus sapatos franceses naquela imundície daquela fazenda? Eu nunca fui, mas eu já imagino que toda fazenda tem cocô, tem mosca, tem bicho, tem inseto. Ai, meu Deus do céu. Cheiro de cocô. Raquel, você é minha melhor amiga e você nunca foi fazer uma visita na fazenda da família. Você precisa ir comigo hoje, por favorzinho. Vai comigo. Não, amiga, não me pede isso, não. Por favor, você pode me pedir qualquer coisa. Pode me pedir para comer caviar com creme de alívio, mas isso aí não, por favor. Ah, poxa vida, amiga. O ano tem 365 dias. Eu estou pedindo para você em um diazinho só. Um dia. Eu prometo para você que eu vou mandar o funcionário de lá, o honorário, fazer um café especial para você. Ai, olha só, eu não sei não. Tá bom, amiga. Ai, eu sabia. Eu tenho certeza que você vai gostar de lá. É, eu tenho certeza que eu vou me arrepender, mas olha só, nós vamos com o seu carro, que eu não vou sujar meu carro de lama, não. É claro, é claro que é com o meu carro. Então tá. É, peraí que eu esqueci de uma coisinha, eu já volto. Tá bom. Prontinho, amiga. Agora sim estou a caráter. E eu trouxe um para você também. O quê? Eu não vou usar essa porcaria cafona, não. Ah, usa. Você não vai estar na cidade, você vai estar na fazenda. Lá é moda, amiga. Lá é moda. Toma, pega aqui, veste. Ai, que linda que você ficou, minha amiga. Você tá linda. Eu tô morrendo de felicidade. Agora vamos, vai. Pode deixar que eu dirijo, vem. Você tá levando o repelente? É claro, amiga, é claro. Lá no carro aí. Ai! Minha da mãe. Lá no carro. Meu Deus, deixa, deixa. Deixa tudo isso. Sai daí. Pelo amor de Deus, o meu segundo de vida não tá em dia, não. Tá bom. É porque eu fiquei emocionada por você. Meu pai amado. Você comprou sua carteira, amiga. Eu sei que você é rica, mas tem que aprender a vir direitinho, né? Pronto. Chegamos. É essa aqui, ó. A sua esquerda, a sua esquerda. Ai, nossa. Meu Deus do céu. Que fim de mundo. É, os peninópolis já estão até me mudando. Cuidado com os cavalinhos, viu? Ai, que cheiro de cocô de cavalo. Oi. Ai, esse aqui é o meu cavalinho preferido. Amiga, me pega no colo que eu não quero pisar aqui nessa lama, não. Vai sujar meus sapatos. Ah, de jeito nenhum. Ai, não. Para de ser fresca, vai. Desce daí. Ai, meu Deus do céu. Só você mesmo, viu? Mas você vai me pagar. Vai ter que comprar uma bolsa pra mim. Que isso? Pra eu não pisar aqui nessa porcaria. Ai. Ah, não. Não faz isso. Vai, desce daí. Não, não. Não vou pisar aí, não. Nessa lama. Ó, os cavalos não mordem. Tá, amiga. Vamos entrar logo. Ai, meu Deus do céu. Oi, honorário. Tudo bem? Como é que você está? Ah, racinhazinha. Estou aqui consertando o catavento, sabe? Ele não estava querendo rodar muito bem, não. Mas daqui a pouquinho eu vou aí, senhor. Ah, mas cuidado pra você não cair daí, hein? Seria um problemão. Eu não caio, não, porque eu já sou profissional. Ah, entendi. Ai, meu Deus. Eu falei pra você que é perigoso ficar lá em cima. Ah, eu estou acostumado já, senhorinha. É, deixa eu ver aqui se o meu gato Félix deu algum problema. Deu, não. Acho que ele está paralisado de medo. É, bom. O meu pai pediu pra mim vir até a fazenda pra resolver umas coisas pra ele. O que que seria, hein? Ah, mas a senhora resolver coisa aqui, minha... Qual é o problema? Eu já resolvi outras vezes. Ah, é, não é nada não. Mas é, sabe o que que é? É que o Alonso, ele não quis fazer os partos das borregas, sabe? E aí eu tive que mandar ele embora. E agora nós estamos se partando no funcionário. Mas você mandou ele embora. Ele é muito importante aqui. E agora? Ah, mas só que a senhora, ele estava se recusando a fazer as coisas. E o patrão falou, se não quiser fazer o trabalho, pode mandar embora. Tá, tudo bem. Então eu vou ter que tentar resolver isso ainda hoje. Muito obrigada, tá? Olha, eu trouxe uma amiga. Eu quero que você trate ela muito bem. Ela é da cidade, não é acostumada com essas coisas de fazenda. Ela estava bem na casa. A amiga da senhora é minha amiga também. Pode deixar que eu vou fazer pra ela um xarapatel, sabe fazer um mucotol? Honorário, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você colha um milho bem fresquinho e coloque um molinho pra assar. Eu vou fazer um cafezinho pra ela pra ela se sentir à vontade aqui, tá? Cara, tá bom. Pode deixar. Vai lá colher os milhos. Show, cavalharada. Sai daí, cavalharada. Hã? Você ouviu isso, Honorário? É o quê, senhorinha? Eu não tô ouvindo nada, não. Eu tô aqui no meio dos miarás. É, eu tô ouvindo. É um cheiro. É um cheiro. É um cheiro. Amiga, por favor, eu preciso de ajuda. Eu tô ouvindo um choro de bebê por aqui. Ai, meu Deus do céu. Um cheiro de bebê. Choro de bebê. Como que você vai ficar ouvindo um choro de bebê? Eu tô ouvindo um barulho de um monte de animais. Escuta, escuta. Ai, pior que eu tô ouvindo também. Tá ouvindo, eu tô ouvindo. Eu não sei o que tá ouvindo. Você vai ter que sair daí pra me ajudar a procurar. Ah, mas amiga, deve ser alguém assistindo televisão. Não, não tem televisão aqui. Ah, não tem? Eu vi uma ali na porca. Não, vem, vem, vem. Tá bom. Aí você vai ter que me carregar, tá bom? Vai, vamos logo. Para de ser fresca, poxa. Deve ter um bebê perdido por aqui. Tá bom. Ai, meu Deus. Meu sapato italiano. Ai, vem. É por aqui, é por aqui. Ele era francês, né? Ai, meu Deus. Vamos, vamos procurar. Procura aqui. Aqui também não tem nada. Pé, tá ficando mais forte. Aqui é um bebê. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Quem será? Amiga, se jogar o bebê fora é porque ele não presta. É melhor deixar ir. É claro que eu não vou deixar aqui. Vem cá, bebizinha. Olha só, amiga. Tá toda suja, chorando. Pobrezinha. Quem foi que abandonou um bebê aqui? Enfrente a fazenda, hein? Ai, eu não sei, viu? Mas é alguém que não quer um bebê, né? Porque tudo que a gente joga no lixo, a gente não quer mais, né? Ai, para de falar besteira. Para de falar besteira. Vem. Ela precisa tomar um banho. Vem, vem. Ai, meu Deus. Eu sabia que eu não devia ter saído da minha banheira de hidromassagem. Honorário. Honorário. Eu preciso de uma ajuda sua, tá? Eu vou esquentar a água. Ô, senhora, da onde você tirou esse bebê? Ai, não importa agora. Eu vou dar um banho nessa bebê aqui e eu preciso que você faça uma mamadeirinha bem morninha para ela agora. Esquece o milho. Você quer leite de burreira ou você quer leite de cabra? Leite de vaca. Leite de vaca. Tá bom, pode deixar, senhora. Ai, vamos, amiga. Vamos cuidar do bebê. Me ajuda. Leite de quem que ele falou? Meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Ora, mas quem será que teve coragem de abandonar assim um gurizinho dentro do lixo? Olha, eu também o sei. Eu achava que essas coisas só aconteciam nas historinhas de Brookhaven. Ai, só eu falei pra você, amiga. Nós não deveríamos estar aqui. Uma hora dessa era pra gente estar passando nas lojas e comprando um monte de roupa. É, amiga, mas presta atenção. Se a gente não viesse pra cá, essa bebê certamente morreria. Ai, é, e nisso você tem razão. É, mas e agora? O que você vai fazer? Você não pode adotar uma criança. Você é apenas uma adolescente. É, eu não vou adotar. Depois a gente vê o que faz com ela, tá bom? O importante é que agora ela está bem. Olha só, não é melhor você ligar pro seu pai e falar o que aconteceu? É, mas antes disso eu preciso resolver a questão do funcionário da fazenda, que foi pra isso que o papai me mandou aqui. Ah, é isso mesmo. Justamente que eu ia falar pra senhora, sinhazinha. Olha, se a senhora quiser, nós vamos agora. Nós pegamos um cavalo, vamos correndo, que é pra voltar logo pra cuidar dessa criança. É, pode deixar o honorário, eu já sei o que eu vou fazer. Eu quero que você continue os trabalhos da fazenda, tá? Ai, tá bom. Então vamos lá, vamos ver e vamos deixar esse bebê aqui, não é mesmo? Ah, mas não pode deixar o bebê sozinho não, senhora. Amiga, você vai ter que cuidar dela pra mim enquanto eu não chego. Ah, o quê? Eu cuidar de bebê? Ah, não, eu não sei cuidar nem de mim, amiga. Amiga, ela já está limpinha, tomada banho, trocada e ela acabou de mamar. É, olha só, eu vou lá pra cuidar dos cavalos e já pra gente sair, tá, senhazinha? Tá bom, muito obrigada, honorário. E olha só, boia short pra senhora, tá bom? O que você ia querer dizer com isso? Nada, vai, pega bebê, só um pouquinho, eu já volto. Ai, amiga, meu Deus do céu, você já está me devendo, está me devendo muitos favores. Ai, bebezinha, fica quietinha, por favor, dorme um pouquinho, não dá trabalho nenhum, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Ai, amiga, muito obrigada, tá? Eu já volto. Ai, tá bom, só vou ficar com ela porque ela já está limpinha, já está alimentada e eu acho que vai dormir o tempo todo. Tchau, já venho. Prontinho, honorário, podemos ir. Eu já sei onde eu vou conseguir a pessoa pra trabalhar aqui na fazenda com você. Ai, mas a senhora é muito esperta mesmo, senhazinha. É o seu januário da Casa Amarela. Ah, seu januário, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Na, na, neném, que a cuca vai pegar. Ai, bebezinho, para de chorar, só foi a minha amiga, saiu, você começou. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Vai, vai, fica quietinho, fica quietinho. Vamos lá, bebezinho, vamos, por favor, fica quietinho. Olha só, o que você quer fazer? Quer ver o cavalinho? Bebezinho, bebezinho, o que que está acontecendo com você, bebezinho? Ai, eu não acredito, que nojo. Ai, o pior que eu estou agora também é que eu nunca vou estar nisso, tá? Ai, puxa vida, só o problema atrás de problema. Ah, o que é o telefone? Alexa, atenda o telefone. Ah, esqueci que eu não estou em casa, meu Deus do céu. Alô, filha? Oi, pai, eu te liguei só para avisar que eu consegui resolver o problema aqui da fazenda, tá? Era a falta de um funcionário. Sim, mas pode ficar tranquilo, eu já consegui resolver. Daqui a pouquinho eu já estou indo embora. Ai, filha, muito obrigado, eu sabia que podia contar com você. Ótima escolha, o seu genuário é muito competente. Eu também não sei porque eu não tinha pensado nisso. Ô, filha, tudo bem, obrigado, tá? É um problema a menos, você acredita que raptaram a bebê da dona Elô? E tá um caos aqui porque ela não está vindo trabalhar e tal e coisa. E as polícias toda hora estão aqui. O quê? Como assim? Sim, filha, foi essa noite. Você acredita que o ex-namorado dela pegou o bebê só para se vingar? Porque ela não quis casar com ele, sabe? E abandonou. Conseguiram pegar o miliante, mas não acharam a bebê. Meu Deus, eu não acredito. O senhor disse que foi essa noite, é isso? Sim, filha, foi essa madrugada. Papai, eu não tenho certeza porque seria muita coincidência. Mas nós acabamos de encontrar uma bebê. E eu vou levar ela para aí agora mesmo, tá? O quê? Raquel, vamos, a gente precisa ir. Você acredita que a funcionária do papai ganhou o bebê essa noite e sequestrar, quer dizer, raptaram a bebê lá do hospital? Meu Deus, mas só pode ser esse bebê. Então é muita coincidência. Sim, sim. Vamos agora mesmo, então, amiga. Tomara que seja essa bebê, tomara que seja essa bebê. Vamos, vamos. Pode deixar que eu dirijo. É dois mil livres, sai daí, vai. Não, 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 segura a bebê, eu dirijo. Sai daí, mãe, eu dirijo. Ai, tá, tá bom, então dá ela aqui para mim. Nós estamos com bebê, eu dirijo, eu com bebê melhor do que você. Ai, mas toma cuidado, viu? Mas anda logo, anda logo, porque a mãe dela deve estar desesperada. Ai, vamos logo, tomara que seja essa bebê. Ai, muito obrigada. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu nem acredito que eu toque a minha bebê nos braços novamente. Ai, imagina, senhora, sabe? Nós fizemos de bom coração. É, claro. E eu contei dessa bebê maravilhosamente. Eu sou uma cuidadora ótima. O que é que você falou, amiga? Eu também amo bebês. Ai, é verdade, é verdade. E não precisa agradecer, não, viu? A gente faria tudo de novo. Jamais deixaremos uma bebê abandonada. Ai, nossa, mas que coincidência, né, amiga? Porque essa mulher, pelo que eu fiquei sabendo, é funcionária do seu pai. É, é funcionária do papai, você acredita? Ah, moça, você tem que ver com quem você se envolve, viu? Ficar se envolvendo com essas pessoas mal caráter. Ah, ah, não, não. O Zeca foi um ex-marido meu e ele nunca aceitou a separação. Eu já sou casada com o Marcos há oito anos. É, mas foi isso que eu falei, né, querida? Mas tá tudo bem. Bom, isso não importa, né? A sua vida pessoal não importa a gente, né? É verdade, é verdade. Agora, temos que ir embora. Tchau. Que você seja muito feliz com a sua bebê. Ai, tchau, tchau, tchau. O meu marido vai ficar muito contente. Tá vendo só, Raquel, não doeu tanto a gente ter ido até a fazenda. Eu consegui resolver o problema do papai e ainda salvamos a vida de uma bebê. Ai, é verdade, amiga, você tem razão. Agora a gente pode ir pro shopping, vamos? Ah, peraí, amiga. Na verdade, eu acho que eu não quero ir no shopping, não. Como não? Vai, eu deixo você dirigir. Entra no carro. Não, é que eu quero ir lá na fazenda, sabe? Na fazenda? Como assim? É porque eu achei aquele seu funcionário lá, né? Sabe o honorário? O honorário? Ele é um partidão. Você vai ter namorada? Mas, amiga, você é uma patrocinha. Mas eu só posso se atrair.